Olá, olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula nossa do nosso programa de cibersegurança. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é sobre a gestão de ativos. Mas antes disso, vou passar a palavra aí para ele aqui, meu companheiro de programa, para também dar um oi aí para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Mais uma vez estamos juntos e agora, assim como a Michelle já mencionou, nós vamos falar sobre a parte de gestão de ativos. É um assunto que é bem interessante. Normalmente ele não é um assunto que é normalmente tão debatido na área da segurança da informação. Então, inclusive ele é uma parte que é muito mais física, né? Claro, existe a parte de software que a gente precisa, principalmente a parte de criptografia e algumas coisas, mas no geral a gente trata muito de parte física, né, Michelle? Então, é uma parte que é interessante a gente explorar e por isso que a gente trouxe esse assunto para vocês. Exatamente. E aí, na aula de hoje, como em algumas aulas a gente já vem trazendo, a gente vai ter aqui um mapa mental, tá? Para que seja mais simples e fácil aí de vocês compreenderem. Bom, então está aqui o mapa mental da aula de hoje, tá, pessoal? E aqui é o seguinte, tá? Então, nós temos aqui gestão de ativos. Basicamente, a gente vai definir o que é essa gestão de ativos, falar sobre todos os ativos possíveis dentro de uma organização, dentro de uma empresa e situar isso até com o seu ramo, seja uma empresa de elétrica, seja uma empresa de segurança eletrônica, entender como classificar e a gestão propriamente dita, tá? Então, a gente inicia aí com a definição de o que é um ativo, afinal, né? Ele aqui, afinal, a gente vai falar gestão de ativos, mas o que é um ativo? Bom, um ativo, pessoal, ele é um bem que tem valor dentro da empresa, né? Que custa dinheiro, não é isso, Ele aqui? A gente pode definir assim? Sim, com certeza. E assim, ó, tudo aquilo que custa dinheiro e ou possui valor, né? Que eu vou dar um exemplo. Os dados de uma empresa hoje, elas possuem valor. Elas não necessariamente custaram para tu adquirir essa informação. Não necessariamente, às vezes, tu tens um serviço e etc. E esse serviço, tu captura determinadas informações, tu tem um site, ele captura cookies. Tu não, teu custo, se for comparar, né? O custo de dinheiro seria um custo muito pequeno, né? Seria pífio. Então, o ponto principal ali do possuir valor é que é bem... É um ponto que é bem explorado, né? E tudo, a gestão de ativo, ela tem muito a ver com gestão também de risco, né? Então, assim, a gente vai gerir todos esses itens que custam dinheiro e possuem valor sobre o risco de impacto, né? Que risco é probabilidade vezes dano, né? Uma maneira bem fácil de dizer o que é risco é justamente isso. É probabilidade daquilo acontecer, da situação na qual a gente está analisando e o dano no qual essa situação pode acarretar, caso aconteça. Probabilidade vezes dano, né? Vou dar um exemplo, assim, bem claro. As usinas nucleares de Angra 1, 2 e 3, não sei se vocês sabem, mas elas conseguem suportar um terremoto até a escala, se eu não me engano, até a escala 6, escala Richter, que ela vai de 10 para cima, na verdade ela não tem limite, mas ela consegue suportar até um evento, até na escala 6, até no nível 6 da escala Richter. Aí tu me pergunta, tá, por que que eles fizeram isso? Por que que eles analisaram? Olha só. É uma usina nuclear. Se houver vazamento de urânio, vai ser um problema muito sério. Se tiver vazamento de qualquer item radioativo, água, que é utilizado como reator, coisas do tipo, vai ser um problema muito sério. Então, o que que acontece? Quantas vezes tiveram terremotos na escala 6, na região onde tem a usina nuclear de Angra? Na verdade, nunca houve registro, entendeu? Só que se acontecer, o prejuízo é tão grande, a dor de cabeça é tão grande que quando eles foram construir, os engenheiros estruturais, eles fizeram todo um cálculo para conseguir suportar até um terremoto no nível 6 da escala Richter. Então, assim, percebam que é bem esse conceito de probabilidade vezes dano. A probabilidade de acontecer é muito pequena, só que o dano disso acontecer é muito alto. Então, esse risco tem que ser considerado e ele tem que ser, de alguma maneira, contornado. Sim, e eu acho que é importante, antes de a gente ir para o próximo ponto, é justamente isso, entender que a gente vai falar aqui sobre gestão de ativos sobre a ótica de segurança, sobre a ótica da cibersegurança. Então, quando a gente entrar aqui agora, né, em quais ativos, ele aqui deu exemplos de alguns, mas são vários ativos, né, que uma organização, que uma empresa pode ter. E aqui, inclusive, além de falar sobre esses ativos, a gente ainda vai trazer exemplos, né, dentro de cada ativo, o que a gente tem. Então, veja que a gente tem uma lista muito grande. Então, a informação, ela é um ativo, programas de computadores, os equipamentos, as mídias, né, até os ativos que a gente vai chamar de não tangíveis. Mas vamos começar aqui pela informação, né, Eliakim? Bom, como informação, tá, olha exemplos de ativos de informação. Documentos, contratos, manuais, a sua própria base de dados, os logs da sua empresa, isso tudo, é, que está dentro de informação, são ativos, que sobre a ótica de segurança da informação, a gente vai ter que ter uma gestão sobre eles. Então, por exemplo, aonde que a sua organização, a sua empresa guarda os contratos, né, quem tem acesso a esses contratos, os próprios manuais, a própria base de dados do cliente, a própria base de dados dos usuários, inclusive a gente vai ter que estudar bastante isso, né, a curto prazo, né, Eliakim, essa gestão da base de dados aí de clientes. Os próprios documentos, então, quem tem acesso a essas informações, isso tudo são ativos da empresa que a gente vai precisar fazer a gestão. E o quanto isso, né, vai afetar? No dinheiro, né, em valores aí, né, no caso de uma perda, de um risco, por exemplo, para a empresa. Então, eu, por exemplo, como empresa de treinamentos, se eu perco a minha base de dados de alunos, se eu perco os meus leads, isso, para mim, é algo muito, muito sério. Então, se eu hospedo essa lista em apenas um local, se eu não tenho um backup dessa lista, e por algum motivo eu venha a perder, eu perdi dinheiro também. Eu também perdi dinheiro porque eu faço investimento para fazer captação de alunos, né, eu gasto com anúncios. Então, isso é muito sério. Se você faz, se você tem essa base de dados, imagina perder a base de dados dos clientes. Imagina isso. Isso é muito sério, né, Eliakim? Isso, inclusive, hoje, tu podes, inclusive, falir uma empresa ou tu perder, tu fazes com que essa empresa perca esses dados, tá? Inclusive, assim, ó, por exemplo, ali a gente pode entrar dentro do ativo de informação, a gente pode colocar um e-mail também, por que não, né? Sim. Porque, querendo ou não, é um ativo onde tu trocas informações, né? Então, registros, formalizações, comunicações com o mundo externo, a grande maioria é feita de maneira formal por e-mail. O que que acontece, né, Michelle? Dentro de todos esses itens aí, no qual a gente enumerou como informação que a gente tem que gerir, a gente tem que não só gerir a disponibilidade da informação, que é o ponto no qual, o principal no qual a gente está martelando aqui, mas também como a gente classificar essa informação. Sim. É o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, eu dei muito nitidamente, se aquela informação é informação pública, ou seja, qualquer um pode ver, se aquela informação é informação que é restrita, se aquela informação é informação sensível, ou se aquela informação é informação secreta, né? Eu posso classificar dessa maneira, dependendo da organização, posso classificar de outras maneiras, tá? Mas, assim, basicamente, são três tipos de classificação pública, restrita, ou secreta, né? Ou fechada, né? Ou confidencial, tá? Então, assim, são basicamente essas três classificações. O confidencial, normalmente, confidencial secreta, normalmente, tu requer que apenas duas pessoas saibam dessa informação. Se é uma informação que precisa ser compartilhada com mais de duas pessoas, ela se torna a informação restrita àquelas pessoas, né? E se tu precisa que essa informação seja compartilhada com o mundo externo, essa informação é pública, né? Então, assim, por exemplo, o site da empresa é basicamente informações públicas, né? Ela é classificada como pública. Por quê? Porque todo mundo pode ver. Agora, eu vou te dizer, ah, o acesso à parte do sistema, vamos supor, que faz o tratamento dos leads, essas coisas, é uma informação restrita. Por quê? Porque dentro da minha empresa, eu tenho uma equipe que cuida disso, tá? Exatamente. Aí, por exemplo, informações financeiras. Opa, aí o negócio muda de figura. Por quê? Porque informação financeira, informação BOM de produto, essas coisas, é tudo informação estratégica. Quando é estratégica, ela vai ou para o restrito, para o extremamente restrito, ou para o confidencial, ou para o secreto mesmo, dependendo do nível, né? Então, assim, é uma coisa que normalmente a gente não procura fazer com as nossas informações, mas é que é interessante a gente começar a ter esse mindset, né? Esse pensamento voltado para isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo classificar elas, eu consigo saber qual é o tamanho do, digamos assim, vou usar uma expressão chula, o tamanho do rombo, que a gente consegue perceber se essa informação vazar. Se uma pessoa não autorizada tiver acesso a essas informações. Então, a gente começa a ter esse treino inconsciente da nossa cabeça para poder compartilhar exatamente essas questões, para a gente poder entender exatamente essas questões, do quão importante ou não é aquela informação no qual a gente tem. Show de bola. E aí a gente tem outros vários ativos, né? Por exemplo, programas de computadores, né? Isso é um ativo da empresa. Seja um programa de sistema, de usuários, ou de desenvolvimento, né, Ilequim? Com certeza. Até entrando nessa história do confidencial e etc., vou dar um exemplo. Para uma empresa que desenvolve software, o código dela é um negócio. É um negócio que ela tem. Então, assim, não tem outra explicação, tá? A não ser tornar aquela informação ali uma informação sensível. Então, por exemplo, assim, tem que existir todo um arcabouço de controle para quê? Para que só quem precise ver aquele código, veja aquele código, né? Muitas empresas, o que elas fazem? Elas fazem o software encamada. Então, por exemplo, assim, ela tem um software geral, né? Vamos supor, o software que a gente usa em casa. Vou dar um exemplo qualquer aqui, tá? O software Y. Ele tem uma interface, ele tem uma parte de processamento, uma parte de protocolo, e uma parte que faz comunicação com o hardware. Tô chutando. Então, eu teria uma equipe para cada bloco desse, vamos supor, bloco de interface. Eu teria uma equipe que desenharia interface e toda a comunicação com as outras camadas, né? Ah, tem uma camada que faz interação com o hardware. Então, essa camada de interação com o hardware, ela conversaria com o hardware, né? Com o sistema operacional para ele conversar com o hardware. E a camada de cima conversaria com a camada de aplicação do software, por exemplo. Ah, toda inteligência do software está dentro da camada de aplicação. Normalmente, eles procuram dividir em bloco. Para quê? Primeiro, para facilitar a manutenção. E segundo, para ser mais seguro do ponto de vista de código. Por quê? Porque eu não tenho acesso ao código como um todo. Juntar todos eles é um trabalho bem difícil. Por quê? Porque eu tenho que negociar um protocolo entre essas camadas, para eles se conversarem. Mas, de qualquer maneira, é uma metodologia. Tem outras metodologias para esse tipo de proteção, tá? Mas, principalmente, o quê? Tem o sistema de versionamento, que garante, normalmente, essa segurança da parte do programa de desenvolvimento. Da parte do usuário. Normalmente, a gente tem o quê? Dentro dos sistemas operacionais, a gente tem gestão de usuário. No Windows, por exemplo, a gente tem o Active Directory, né? Então, assim, eu posso determinar que aquele determinado usuário está dentro de um contêiner e dentro desse contêiner eu tenho determinadas permissões, né? Que eu posso dar ou não, né? Programas de sistema, por exemplo. Programa de computador, um programa de terceiro, por exemplo. Muitas empresas têm um procedimento que tem essa área de segurança bem evoluída. Por exemplo, lá, preciso instalar um programa que não é autorizado. Eu pego esse programa, mando para a TI, a TI analisa, ver se tem algum tipo de comunicação externa estranha ou algo do tipo e depois que eles verem, não, não tem problema nenhum, vá lá e instala no software. Isso é bem comum, tá? Para empresas que têm essa parte de segurança já mais evoluída. Então, é um pouco mais, é um pouco nesse aspecto, tá, Michelle? Sim. E aí, a gente já, para a gente ir para o próximo item, a gente já pensa o quanto sério isso pode ser. Se a gente envolve, por exemplo, o segmento de segurança eletrônica, o quão sério seria para um fabricante, por exemplo, que o código-fonte dele de um aplicativo vazasse, né? Que ele perdesse essas restrições, que isso já não fosse mais uma informação restrita. Isso é muito, muito sério. Vou dar um exemplo. Hoje, a gente usa o P2P, né, Michelle? Sim. O P2P, por exemplo, ele tem uma lógica na associação do número de série, na associação do código. Então, assim, se alguém tiver de poder esse código, ele tecnicamente consegue o acesso de qualquer um. Ele consegue fazer o reverso, né? Por quê? Porque, normalmente, esses algoritmos, inclusive, tem alguns algoritmos que antes eram utilizados por alguns fabricantes, que tinham o que o pessoal chamava de Golden Key, né? O que é a Golden Key? É uma chave que abre todas as portas, né? Uma chave de ouro. Por que que isso foi abandonado, né? Lembra que, antigamente, tinha o procedimento para restaurar a senha de DVR, que tu mandava o número de série? Essa Golden Key, ela era gerada a partir do número de série. Só que, o que que acontece? O pessoal começou a fazer essa... A entender qual era a lógica por trás disso aí, e acabou desenvolvendo um aplicativo que tu digitava o número de série, e ele te dava a senha para te resetar a senha do DVR. Ou seja, eles entenderam o algoritmo da Golden Key. Aí, tu ficas assim, bom, tá, qual é a segurança que eu tenho com a senha dessa? Nenhuma. Nenhuma. Então, por isso que é uma prática que hoje foi abandonada. Inclusive, se tu quiser resetar a senha do DVR, tu vai ter que resetar ele todo, né? Vai perder tudo, né? Então, é uma prática que ela é uma boa prática de segurança. Para o usuário, o usuário não gosta, com certeza, mas é uma boa prática de segurança. Com certeza. E se a gente trabalha com segurança eletrônica, o item principal é segurança, não é facilidade para o usuário. Isso na minha visão. Sim, exatamente. Eu acho que até a gente falou na aula anterior, né, Michelle? É igual a aviação, safety first. Segurança primeiro. Não tem nem discussão. E a gente tem a parte de ativos de equipamentos para proteger. Isso aqui eu vejo muitos erros. Lógico que a gente trouxe servidores, computadores, mas um ativo de um negócio, de uma empresa, pode ser um sistema de segurança, pode ser um DVR, pode ser as câmeras. E aqui é o que eu mais vejo errado no nosso setor de segurança eletrônica, ele aqui. Acho que a gente já falou sobre isso, mas não se tem gestão nenhuma sobre esses ativos em uma instalação. Por quê? Porque o técnico instala o DVR debaixo do caixa, do comércio, de fácil acesso. Até as próprias câmeras têm um acesso muito facilitado. O ladrão não precisa nem de uma escada para ir lá e arrancar a câmera e levar embora. Então, essa gestão desses ativos físicos hoje, para as empresas de segurança eletrônica, eu acho que é um ponto que tem que se avaliar muito, reavaliar muito hoje no mercado. E a gente aqui, a gente tem que sempre mostrar para o cliente o que é a melhor prática. Se o cliente não quiser, é uma escolha dele. A gente não vai poder fazer muito. Só que assim, ele tem que estar ciente de qual é a melhor prática. Por exemplo, se a gente disser para o cliente o cliente, olha só, a melhor prática disso aqui é a gente colocar isso dentro de um rack, num local protegido, num local que não tem um acesso simples, que de preferência não seja logo na entrada, que eu preciso passar algumas portas, para dificultar o acesso físico. Aí, ele vai dizer, não, eu quero ir embaixo, porque eu quero acompanhar... Aí, tu vai ter que fazer o seguinte, ó, então, aqui, ó, está aqui um documento de ciência, está aqui, ó, assina aqui, dizendo que o senhor se responsabiliza. Ah, assina aqui, porque depois eu não quero ser cobrado. Eles vão dizer, ah, mas eu não vou assinar nada. Então, tá bom, então, eu não vou instalar. Nessas horas, a gente tem que ser pulso firme. Por quê? Porque depois, no momento da responsabilidade, vai cair tudo em cima de quem, teoricamente, tem o conhecimento, que é você, instalador. Então, assim, tem que lembrar sempre, quem tem o teu conhecimento é o instalador nessa hora. Não que o usuário não saiba, não é isso, não estou, pelo amor de Deus, não é o intuito aqui. Mas, assim, quando a gente é chamado para fazer uma avaliação, uma instalação, a gente é quem tem que dizer qual é a melhor prática. A gente tem que, pelo menos, mencionar qual que é a melhor prática. Por exemplo, em residências, é muito comum o cara querer colocar o equipamento embaixo da TV, como se fosse um videocassete, como se fosse um DVD player. E não é eu, é o que é a diferença. Não, nada contra, assim, ó, só que tu tem que deixar calado para ele. Olha, o negócio é o seguinte, se o ladrão vier e ver que isso aqui é um DVR, ele vai botar isso aqui debaixo do braço, vai levar embora. Exatamente. Então, é uma coisa que tem que ser deixada clara. Ah, mas eu quero mais segurança. Bom, então faz um, coloca um storage dentro da tua rede, em outro local, para te fazer backup, tudo bem. Aí é uma coisa que dá para contornar. Mas tem que deixar claro para o cliente qual é o risco dele deixar, onde não é para se deixar. Não é nem onde ele querer, não é para se deixar. Então, assim, servidores, computadores, cabo, cabo é um, assim, ó, é um capítulo a parte. Nossa, é um capítulo a parte, porque hoje cabo é, assim, é um negócio que é tão fácil tu chegar lá e desconectar e conectar. E, assim, não tem segurança nenhuma, tá? Mas quando eu falo em cabo, muito técnico lembra só de estética. E eu falo, não, não estou colocando um eletroduto galvanizado aqui, é só para estética, não. É para segurança. Ah, é para evitar interferência eletromagnética também. Mas o item principal é segurança. No cabo não está externo e alguém lá é só pegar um alicate e cortar. Então, isso é muito sério. É, assim, ó, é uma coisa que tem que ser deixada clara para o usuário, é que, assim, aquilo dali é um ativo dele, né? É uma coisa que é dele. Então, assim, quanto mais tempo estiver funcionando, mais tempo ele vai ter o que é dele, o que ele quer. Pode colocar sem duto? Eu diria que pode porque funciona, só que não deve. Por exemplo, assim, ah, mas eu não tenho opção a não ser deixar exposto. Não tem problema. Eu acho que, assim, ó, dependendo até da residência, da altura, dá para ir tranquilo. Mas, assim, se puder falar para o cliente, olha, eu vou fazer isso por ti, vai custar um pouquinho a mais, mas eu vou fazer isso por ti. Topa, topa. Então, tá bom. Beleza, segue o baile. Exatamente. Bom, mídias, isso aqui é algo que, geralmente, usuários de empresa, de qualquer nível de organização, eu vejo como um item de segurança que não se é levado muito a sério, né? Ele aqui. São as mídias, um HD externo, pendrive, conecta um pendrive pessoal no computador da empresa, isso é muito comum. É, na verdade, né, eu até, lógico, eu falei isso na primeira ou na segunda, não lembro exatamente. Que na Embraer, por exemplo, se tu espetar um pendrive, a TI já fica sabendo, já vem e consegue... O que que está acontecendo? Colocou um dispositivo não autorizado aqui. Por quê? Porque é para eles, a informação, imagina se alguém consegue pegar os projetos das aeronaves. Meu Deus, prejuízo na certa. Isso é informação extremamente sensível. Então, assim, pendrive, HD externo, tem empresas que têm a política de simplesmente desabilitar por software, tá? E isso é possível fazer, inclusive, no Active Directory, tá? Ou Active Directory, desculpa, Active Directory. Tu consegue ir lá desabilitar os dispositivos, né? Então, assim, consegue fazer um monte de coisa no Active Directory. E, assim, tu pode fazer isso para uma política, tu pode fazer sistema de federação. Então, é bem completo, né? Dá para fazer um monte de coisa. Então, assim, Michelle, tem outra questão envolvendo também a gestão desses ativos, não só para interconexão, mas também para armazenamento e descarte, tá? Então, assim, pendrive, por exemplo, assim, ó. Ah, achei um pendrive na rua, vou lá colocar no meu computador. Gente, isso aí é perigosíssimo. Quer fazer? Pode fazer, mas tem uma. Instala um Kali Linux no teu computador, bota lá, bonitinho. Monta a unidade, vê o que tem dentro. Ah, não tem nada? Formata. Pode formatar lá um FAT32, depois tu formata um NTFS, se tu quiseres. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas técnicas de phishing, né? É um tipo de phishing, né? Muitas técnicas de invasão começam por aí, tá? Por quê? Porque tu pode desenvolver um software que ele é extremamente engenhoso, que ele entra na tua rede a partir da USB. Ele entra na tua rede de computadores e quando tu espetona USB do teu computador, ele vai e se espalha pela rede como um todo, tá? Muitas invasões das mais sofisticadas que já se teve notícia foi por esse tipo, tá? Eu acho que eu cheguei a comentar contigo, Michelle, ligou aqui no vídeo, eu não lembro, de uma usina que foi invadida, uma usina nuclear que foi invadida, né? E essa usina, ela foi invadida sabendo-se qual era o reator. E foi utilizada uma técnica parecida. Eles criaram um software que explorava uma falha nessa usina, nesse enriquecedor de urânio e etc. E assim, ó, eles conseguiram fazer com que a usina explodisse. Só com o software, tá? Então, assim, imagina o quão crítico isso é. Imagina o quão crítico pegar um pendrive da tua empresa, botar no teu computador. É muito crítico, tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito criterioso. Ah, achei um pendrive. Recebi um pendrive de um amigo antivírus. Primeira coisa. Não tem nem discussão. Ah, vou formar, mas eu vou formar até esse pendrive. Mesmo assim, pega daí, vem as outras dicas. Pega o Calilinux da vida. Formate esse pendrive, mas não com riscos, tá, pessoal? Procurei não correr isso nesse sentido. Pessoas, né, como ativos, né? São ativos aí importantíssimos da empresa, né? Até porque são as pessoas que carregam a maioria desses outros ativos, né? Fazem a gestão da informação, das mídias. E eu acho interessante também os não tangíveis, né? Que, como, por exemplo, a reputação da empresa mesmo, a imagem. Logicamente, isso está ligado a, por exemplo, a gestão de uma informação. Mas isso é muito sério também. E isso leva... E por que a gente pode considerar isso um ativo? Porque isso leva perca de valor, né? Perder de dinheiro da empresa mesmo. Ó, vou dar um exemplo. Sabe que antigamente tinha uma empresa chamada Dreamweaver, tinha o Flash, né? Depois a Dreamweaver foi vendida para a Adobe, né? O Flash é muito bom, né? Tu conseguia fazer N coisas, ele tinha um interpretador próprio. Só que o Flash, ele é um queijo suíço do ponto de vista de segurança. Então, assim, ele ficou tão queimado a ponto de hoje entrar em desuso. Hoje não se desenvolve mais site que o Flash. Entrou em desuso, acabou. Isso é muito sério. Bom, e aí vamos então para os outros assuntos, tá? E aí, classificação do ativo. A gente já falou um pouco, né? Ele aqui, você chegou a citar aqui alguns desses detalhes quanto à classificação do ativo. E aqui a gente trouxe algumas ideias. Como, por exemplo, quem é responsável pelo ativo? Quem é responsável? Porque se não tiver um responsável, ninguém vai ser culpado por aquilo. Dentro de uma organização, quem é responsável pelos equipamentos de segurança eletrônica? Quem é responsável pelos computadores? Pelos programas de computadores? Por todos esses ativos que a gente citou anteriormente? A gente tem que ter algum responsável. Não um responsável por tudo, mas um responsável, né? De acordo com o ativo aí que a gente está fazendo a sua gestão. Isso é importante, né, Eliakim? O responsável pelo ativo ali é o... A gente é o famoso pai da criança, né? É, exatamente. Então, assim, quando a criança chora, tem que ter alguém para dizer o pai vai lá e cuida da criança. Exatamente. É o famoso pai da criança, né? Tanto para a gestão... O responsável pelo ativo, os registros... Registrar isso numa base... O tipo de ativo, né? A gente pode classificar em vários tipos. Onde é que ele está? Onde é que ele está localizado? Qual é o formato que ele está... Se ele é físico, se ele é lógico... Ah, se ele é lógico, ele está criptografado, ele não está... O valor no qual ele tem, né? O custo... Esse custo, né? Ele é envolvido... O custo... O quanto a gente tem ele de custo para poder adquirir essa informação. A idade é o tempo no qual ela tem. E o custo... O custo para a troca, isso aqui é um pouco mais para ativos, né? Por exemplo, assim... Ah, eu tenho que fazer gestão de um servidor, né? O meu servidor, ele tem uma fonte hotswap. Se queimar uma das minhas fontes hotswap, beleza, o meu serviço vai continuar andando, mas eu vou ter que trocar a fonte imediatamente. A fonte que se queimou. O que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar outra fonte. Comprando outra fonte, quanto é que eu vou gastar? É um exemplo. É um exemplo clássico. Uma outra coisa que a gente poderia colocar ali é o tempo que essa informação, Michelle, ela é considerada secreta ou ultra secreta ou... Porque se tu perceberes, inclusive... Quando a gente lida com informações públicas, tu pode perceber que nada é a de eterno, tá? Por exemplo, tu pode ver que a lei geral de acesso à informação que a gente tem aqui no Brasil... Ah, aquilo lá ficou secreto. Mas ele não fica secreto para sempre, ele fica secreto por um tempo. Ah, 50 anos, 100 anos, 200 anos, ele fica por um tempo. Ele pode ser renovado? Pode. Mas ele tem um tempo de validade essa condição. Por quê? Porque daqui a 40 anos, 50 anos, aquela informação ali não vai valer nada. Hoje ela é secreta, mas ela não vai valer nada. Então, não faz diferença. É igual os relatórios lá dos Estados Unidos. Agora está sendo liberado os relatórios lá dos anos 50. Por quê? Porque eles tinham decretado que aquilo lá era secreto por 50 anos. Sim. Não, isso é importante mesmo. Então, eu acho que aqui com essas ideias de classificação, você consegue partir com o plano de gestão de forma muito mais fácil, né? Ele aqui. Para quem está assistindo a gente aqui e acompanhando. E para finalizar, pessoal, a parte de gestão, então, você já sabe o que são ativos. Quais ativos da sua empresa que você precisa fazer gestão e qual tipo de gestão. Custo, tempo dessa informação que vai estar secreta, né? Toda essa classificação que a gente viu aqui. E aqui algumas ideias também quanto a essa gestão, né? Como lidar realmente com esse ativo que envolve também o que você falou. Quanto tempo que essa informação, por exemplo, vai ficar secreta. Quem pode alterar e executar, por exemplo, esse ativo, né? Que a gente já falou anteriormente, quem é o pai da criança, né? Para que isso? Para que essa gestão? Para evitar erro, pessoal. A gente deu uma travada. Ai, que vontade de dar um print. Vamos, Jair. Michelle. Pronto. Vamos, Michelle. Voltamos. Dá uma travada, cara. Eu juro por Deus. Eu pensei em dar uma printada na tua foto. Ficou assim, ó. Nossa, mentira. Bom, vamos continuar aqui. Eu ia evitar erros lá. Bom, evitar erros, tá? Esses erros são importantes. Por quê? Porque isso vai ocasionar uma perda, principalmente financeira, para esses ativos. E quem vai poder transportar, se é uma informação, por exemplo, né? Como é esse transporte? Se ela pode transportar? Olha quem falou isso bem no início da aula, né? Como vai ser o descarte dessa informação, né? É o manuseio. Isso se for uma informação. Mas isso independente do tipo de ativo. Isso é muito importante aí. Dúvidas? Podem deixar aqui nos comentários. Eliakim, quer finalizar aqui essa parte de gestão? Então, olha só. Se a gente consegue fazer a gestão entendendo como lidar com o ativo, a gente já consegue abranger justamente uma boa parte da nossa discussão aqui, né? Quem pode alterar, quem pode acessar, quem pode excluir, quem pode... Na verdade, assim, isso inclusive é uma política... Na política de segurança da informação, isso tem que estar muito claro, tá? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu abranger, ô Michelle, aqui na nossa aula, o que a gente precisa ter em mente para a gestão de ativos, tá? Não, não, é aquela coisa. Não é um negócio que é tão profundo, mas são boas práticas que qualquer um de nós pode adotar. Seja um profissional de segurança eletrônica, um profissional do TI, um empresário, um profissional liberal, um autônomo, enfim. Qualquer um pode aplicar isso aqui. Não precisa... É aquela coisa. Tem que entender. Isso é... Eu consigo colocar no meu negócio? Ah, ele é muito pequeno. Não, então não bota, não faz sentido. Mas tem que lembrar sempre do risco. Se o risco for alto, independente do teu tamanho, tenha isso que tenha em mente. Não, eu preciso disso. Ah, vou gostar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de dinheiro, mas é a nossa empresa, é o nosso nome, a nossa reputação que está em jogo. É isso aí, eu concordo demais. Bom, pessoal, então nossa aula fica por aqui. Não se esqueça, hoje eu não coloquei os avisos no início da aula, hein? Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho aí para receber sempre as notificações, né? Dos nossos programas aqui, todo sábado aqui para vocês. Bom, fim de semana aí para todo mundo, né, Jaquim? Abraço aí para todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por nos acompanharem. Ficamos extremamente honrados por estarem conosco nos nossos programas. Se tiverem dúvidas, mandem. Nós vamos, a gente vai montar, né, Michele? Daqui a um tempo a gente vai montar um programa só para responder as dúvidas que o pessoal postou. Vai ser bem bacana e a gente espera que todos possam contribuir. A gente aprender com vocês e vocês aprenderem conosco. Isso aí, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.